Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão Seduzir as pedras, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão Seduzir as pedras, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo